Três novos nomes assumiram as cadeiras vagas da Academia Poços Caldense de Letras. Nós temos jornalistas entrando, escritores e também professores. As três pessoas que vão entrar têm esses cargos. E é uma satisfação muito grande para a Academia Poços Caldense de Letras poder estar abarcando mais esse tanto de cultura, mais esse tanto de potencial cultural para dentro da nossa entidade, porque o nosso objetivo é cultuar cultura. Uma honra para a jornalista e escritora Jéssica Balbino, uma das escolhidas. Já faz bastante tempo que eu tenho atuado na cultura da cidade e sempre sou muito ligada à literatura, principalmente à parte da literatura. Então eu fiquei muito feliz, porque eu acho que a literatura não pode ser uma literatura de pedestal. O escritor não é um escritor que vive numa torre de marfim confinada e só escreve ali. Eu acho que a literatura ocupa diferentes espaços, ela pode ser de diferentes formas. E eu acredito muito nessa literatura muito livre, muito solta, faço uso, pratico essa literatura. Então eu fiquei muito feliz com o convite, porque eu acho que eu posso contribuir com a Academia, assim como eu posso aprender muito também, estando dentro, enfim, convivendo com várias pessoas que já estão aí há mais tempo, enfim, há bastante tempo e que podem ensinar bastante. A Academia foi fundada em 1977. Na inauguração, eram 31 membros, o que logo mudou para 40 cadeiras, número que permanece até hoje. Na nossa entidade, na nossa instituição cultural, tem dois fatores que levam à substituição. Ou pela morte, ou por alguma indisciplina que leva a crime. Então essa pessoa é desligada, até mesmo por ela mesma, ela já pede, né, para ser desligada, porque ela cometeu. Até hoje, de 30 e tantos anos que a nossa academia existe, nunca teve nenhum caso desse. E infelizmente nós só substituímos mesmo por morte.